Às vezes, ainda fico maravilhada com o quanto é incrível ainda estarmos vivendo todos juntos. E o mais louco é que ainda estamos na casa em que crescemos. Quais são as chances? Normalmente, pessoas que moram na casa dos pais depois dos 30 são consideradas perdedoras. Mas nós não pagamos aluguel, então vencemos na vida. Muita coisa mudou nos últimos 30 anos. Pois é, tipo, quem imaginaria que eu iria me apaixonar pelo irmão da Kim? E que eu seria a madrinha de casamento do Steve. Que gravata você prefere? Quem ligar? Ninguém olhar noivo. Já faz 30 anos desde que o tio Jesse e o tio Joey vieram morar com a gente. Uau! Está sempre aberta! E aí, garotada? O tio Jesse está na área. Que amor vocês terem vindo comemorar o dia em que viramos uma família. E estão usando as mesmas roupas? Na verdade, eu sou o único que usa o mesmo tamanho de roupa. Eles aumentaram um pouquinho. Que grosseria! Novidades! O Steve e eu vamos nos casar no Japão! Vocês sabem que tem um restaurante japonês ótimo ali na esquina, né? Jackson está pronto para arrasar no teste final de história? Eu sei tudo. Vai lá. Pergunta qualquer coisa sobre Hamilton. Como consigo ingressos? É impossível. Ele está certo. O Steve vai casar mesmo. E não é com você. Mas não importa se você odiar conto de fadas e finais felizes. Ei, Jesse, preciso da sua ajuda. Finge ser um cara bonito. Alô? Você entendeu o que eu disse? Finge ser um cara jovem. Alô? E aí, prontos para detonar? Vai mesmo usar isso no aeroporto? Vai. Responde logo. Oof. A CIDADE NO BRASIL